Olá a todos, eu acabei de ver uma notícia que mostrou como que as estruturas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro estão neste momento seis meses depois dos Jogos Olímpicos e é realmente inacreditável, foram gastos milhões de euros e já está tanta coisa em mau estado e estragado, é incrível mesmo, é mesmo uma pena porque o povo brasileiro de certeza que agradecia muito mais se não tivessem gasto esse dinheiro e se o tivessem usado para coisas melhores. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON